O Botafogo atingiu na noite desta sexta-feira, mais uma marca expressiva na temporada 2023. O clube chegou a 60 mil sócios torcedores no programa Camisa 7. Foram 10 mil novas adesões em apenas um mês, a marca de 50 mil fora alcançada no dia 25 de julho. O crescimento de sócios torcedores, casa com o aumento da frequência de associados ao Camisa 7 nos jogos do Botafogo. Para o Clássico contra o Flamengo no dia 2, mais de 10 mil sócios, apenas dos planos mais caros, Glorioso e Alvinegro, já confirmaram presença. Triplicamos o número de sócios da chegada da SAF, para o atual momento que a gente vive. O Botafogo vê dentro das receitas ligadas ao torcedor, como a maior receita inexplorada ainda pelo clube. Nossa ideia é que o estádio seja um estádio de sócios torcedores, explicou Pedro Souto, gerente de marketing do clube, ao programa Globo Esporte. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.